O mês de março é marcado pela cor lilás. A campanha tem a finalidade de conscientizar sobre os sinais, sintomas, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer do colo do útero, que é a quarta doença que mais mata mulheres no Brasil. A reportagem está aqui, pode balançar. O câncer do colo de útero ocupa a quarta posição entre os tipos da doença que mais mata mulheres no Brasil. Este dado do Inca, Instituto Nacional do Câncer, reforça a necessidade de ações voltadas para a conscientização de uma rotina preventiva por parte do público feminino. O março lilás é uma campanha que faz uma alerta sobre os cuidados que devem ser tomados. É transferindo conhecimento para as pacientes que a ginecologista Marcela Laender trabalha. A especialista chama a atenção nas consultas para os métodos disponíveis que permitem o diagnóstico precoce. Ela vem aqui para poder fazer um exame físico nela. Então eu vou olhar o colo uterino, ver se esse colo tem alguma mancha, algum machucado, alguma coisa que me chame a atenção. Se ela já tem uma lesão maligna, às vezes só de examinar eu já descubro, eu faço um diagnóstico de um câncer. Mas o objetivo é pegar a paciente que não tem nada, aquela paciente assintomática. Ela vem, uma mulher nova, de 30 anos, sem queixa nenhuma e ela veio para a rotina. Eu vou examinar essa mulher, eu vou ver que o colo do útero está normal, mas eu ainda vou fazer mais. O Papa Nicolau é quando eu vou lá no colo do útero com uma escovinha, eu estou raspando a célula e estou mandando lá para o laboratório. Para o patologista avaliar essa célula e me falar que essa célula realmente está normal ou se essa célula já está sofrendo uma mutação pré-maligna. Uma das principais finalidades da iniciativa é conscientizar sobre a prevenção. A especialista explica que dois métodos são mais eficientes. Um é o uso de preservativo durante as relações sexuais. Uma vez que, segundo a médica, mais de 95% dos casos do câncer no colo do útero são provocados pelo HPV, papiloma vírus humano. 99,7% dos casos de câncer de colo de útero são provocados por um vírus, que é o HPV. Então, quando eu evito contato com esse vírus, eu estou evitando, eu estou fazendo prevenção. Então, eu estou pegando dois lados. Eu quero pegar aqui a lesão pré-maligna daquela paciente que já teve contato e já está caminhando para desenvolver o câncer. Mas eu também quero fazer uma prevenção primária. Eu quero evitar o contato com o vírus. Então, hoje, o básico que a gente quer reforçar nessa campanha são duas coisas muito importantes. O uso do preservativo, porque o HPV, o contato, é sexualmente transmissível. Então, se eu uso camisinha nas relações sexuais, eu estou diminuindo a minha chance de contato com o HPV. E a vacina, que hoje a gente já tem disponível de forma gratuita no PNI, na Rede Pública do SUS, no Programa Nacional de Imunização. Isalmar trabalhou por 16 anos na área de saúde. Ela auxiliou diversas mulheres na fase de conscientizar sobre os possíveis sinais de câncer no colo de útero e outras doenças. Hoje, ela é auxiliar administrativo e afirma que essa experiência passada deixou com ela a lição sobre a importância da prevenção. Pontualmente, todo ano, final do ano, eu vou ao médico e faço todos os exames de prevenção para prevenir futuras doenças sexualmente transmissíveis e também o câncer do colo de útero. O câncer no colo do útero é dividido em quatro estágios de gravidade. A ginecologista explica essas etapas e garante que, com o diagnóstico precoce, são altas as chances de recuperação. Então, hoje, a gente já tem disponível uma vacina contra esse vírus, que é a vacina contra o HPV. No SUS, ela está disponível para os meninos a partir de 11 anos de idade, de 11 a 14, de forma gratuita, e as meninas de 9 até 14 anos. Então, o meu pedido é, assim, encarecidamente, para que os pais levem seus filhos para se vacinar. A gente tem uma meta pela OMS de até 2030, a gente ter 80% da população vacinada. É prevenção. Essas cores temáticas, mesa a mesa, às vezes a pessoa fica... Ah, mas... Pô, gente, é uma forma emblemática de incultir na cabeça da pessoa a questão da prevenção. O câncer é uma doença gravíssima. Terrível, né? As consequências e desdobramentos desse tratamento de câncer é um negócio terrível. Tem familiares mesmo que lidam com essa doença, né? Então, assim, quanto antes descobrir, a chance de cura é maior, né? E tem uma dica, né?